1, 2 e... Olá, bem-vindos ao Tech Talk London. Brighton. Brighton. Edition. Estamos na segunda season. Estamos a gravar em Brighton. Novamente com os mesmos dois caramelos da outra season. Trombs. E o Autoclante. Certo. O Impaust. Não. Os dois cromos e o Impaust. Os dois cromos e o Impaust. Não, mas nós viemos aqui a Brighton para gravar... Temos um plano e temos. Deixa eu estar aí. Nós viemos aqui a Brighton para gravar a nossa introdução. Foi. Que não vai ser gravada. Portanto, vai ser postulado para outra altura em que esteja mais sólido e os condições sejam melhores para nós. Temos a nossa famosa introdução da versão 2.0. Daqui a dois ou três anos, então. Exatamente. Mas, para vos tentar explicar mais ou menos como é que a versão 2.0 vai correr nos próximos 13 episódios. 11 episódios. Nós agora vamos ter temas. Portanto, vamos trazer um tema para cada episódio que nós vamos ter. Esse tema vai ser preparado. Amplamente preparado. Feito com trabalho de casa. Amplamente. Estudado. Para nós termos uma opinião interessante para vos transmitir sobre esse tema. E depois vamos falar sobre as novidades. Portanto, o primeiro tema deste episódio era o Brasil que tinha a trazer. E ele já o preparou e vamos saber qual é que é o assunto do Brasil. Qual é que é o tema do Brasil? Breaking News. Twitter vai ter 230 caracteres. Isso já foi para há três meses atrás. Mas não está ainda. Ok. E porquê é que tu precisas de 230 caracteres? Eu não preciso. Aqueles gajos que vão estragar o Twitter. Ah é? Acho que 140 caracteres é que era mesmo bom. Porquê? Epá. Olha, ainda me perguntas. Há muito, muito tempo atrás, há uns gajos que fazem uma cena chamada SMS. Sim. E fazem os SMS com base num texto que se conseguia escrever num postal dos Correios alemães. Rauverro. Certo. Viam os postais nos Correios, comprava-se, metias na máquina de escrevetes, etc, 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 etc. E cabiam lá tipo 160 caracteres. Correto. Pronto. É... 160... Mais de 100, menos de 100. 160 caracteres. Pronto. Quando implementaram o Twitter, no princípio, muito também com base por SMS, o Twitter reserva 20 caracteres para os Nick Handels. Certo. Twitter Handels. Foi o que eu disse. E então ficamos com os famosos 140 caracteres. Parabéns. O Twitter é um exercício de tentar exprimir as ideias todas em 140 caracteres. Que às vezes é um bocado difícil. É. Sobretudo quando uma pessoa não tem ideias, não sabe o que é que o Parabéns vai esperar. Mas se tu começas a fazer aquilo, 280 caracteres, e começas a pôr likes e coisas do género que temos no Facebook... E então qual é que é o problema? Estava agora o Twitter. Ah, tens razão. Esquece. Era uma cena parva. Ponha um 280 caracteres. Ou 300. Eu acho muito bem. Eu acho que aquilo devia ser tipo bolo. Estás a perceber? A pessoa que consegue colocar o texto que quisesse para transmitires para mim melhor a sua ideia. É. É a altura em que eu quero dizer qualquer coisa e só consigo dizê-la, no fundo, decantando os Lusíadas. Pois. Completo. E esse é o assunto que eu trouxeste para o primeiro episódio da segunda season. Além disso. Que é um assunto que mora um minuto a discutir. Certo. Marco, tens alguma opinião sobre terem desligado a conta do Twitter do presidente daquele país esquisito, do outro lado do Atlético? É, para foram 10 minutos de paz e o seco. 11 minutos. 11 minutos de paz e o seco. Aquele ex-funcionário do Twitter mereceu um prémio. Acho que mereceu um prémio na Vale da Paz. Na Vale da Paz. Mas, imagina, teve 11 minutos. 11 minutos dava para alguém dizer, pegar na conta do Donald Trump e dizer, vou lançar os mísseis para a Europa. E depois 11 minutos de silêncio. É 11 minutos de silêncio. Tipo, anything goes. Exatamente. Olha, era giro. Era ou não era? É por causa disso que o Twitter não devia ser o canal oficial de comunicação como presidente, digo eu. Eu tenho quase que dizer que não é. Eu também. É que ele é um canal oficial de comunicação de um puto mimado. Certo. Uma criança birrenta. De 70 anos. De 70 anos, mas birrenta. Certo. Mas pronto. E pronto. Está terminado. Espera, calma. Espera. Eu não fiz o meu renta ainda. Ah, não, não, não. Ok. Eu recebi uma correspondência do Estado Português. Ah, claro. Falávamos nós. Pelo Via CTT. Não vamos falar do Via CTT. Não. Deixamos, tipo, 7 episódios. Fazemos meio season só com o Via CTT. Mas o Estado Português diz-me. Basílio, tu entregaste os impostos referentes a 2016. Está tudo bonitinho. Olhámos para aquilo e gostámos. Bebe, precisas. Vou, vou, vou. Este teu ar teve um barulho um bocado estranho. Um novo patrocínio. Obrigado. É verdade. Isto estamos só a encher. Certo. Estamos a tentar e que o Brasil não se esqueça de quem vai falar. O Via CTT. O Via CTT. Vai uma aposta que o Via CTT está em JavaScript. Olha. Pelo menos. Não, Java. Perdão. Java. Não é JavaScript. Java. Então, o que é que o Via CTT trouxe desta vez? Dizem, olha, entregaste os impostos, mas há aqui uma coisa que está errada. Mas isto foi depois de não ser mandada mensagem a dizer, entregaste os impostos, validá-los, foi validado o sistema central, está tudo certo. Mas depois vem dizer, afinal está uma coisa que está errada. O que está errado foi um código que eles me atribuíram da atividade, que depois quando me perguntaram qual era o código da atividade, eu devia ter dito. É aquilo que vocês me atribuíram? Não. Fui feito estúpido. Fui dizer um número. O número que eu disse estava errado. Foram os que atribuíram. Eles querem saber aquilo que me atribuíram. Um bocado estúpido já. Pronto. Mas, entretanto, eu digo, olha, o número é este. Sim, senhora. O código da atividade é este. Submetido. Vai ser validado o sistema central. Validado o sistema central, diz. Sim, senhora. Está validado. Sua declaração está correta. Um mês depois recebo mais uma mensagem no VCDT. Afinal, a sua declaração estava errada. Aquela que eles validaram duas vezes, e validaram duas vezes no sistema central, eles insistem em continuar a estar errado. E então, o resultado da coisa. Ah, mas não tens paciência? Não. Eu, se calhar, mudava de país. Eu já fiz isso, meu. E mesmo assim não resultou. Não está a correr muito bem. Olha, uma coisa interessante para ti. Um tópico mais interessante em Porsche, em Portugal. Surface Pro. Tu descomendaste de 15 polegadas esta semana? Ah, sim. Vamos realmente para assuntos que interessam. Não é? Porque aqueles do menino Jesus deixam estar para o lado do Brasil. Vamos falar realmente sobre tecnologia. Muito bem, então. Surface, portáteis. Tu testaste o novo Surface? Não, testei não. Vi o novo Surface, o PowerBook, whatever. Aquilo que tem aquela dobradiça meio esquisita. Certo. Vi o de 15 polegadas. É pá, aquilo é muito giro. Claramente, ao olhar para aquilo e a comparar com o meu Surface Pro fiquei arrependido de não ter investido mais 500 libras e ter comprado a versão maior. Aquilo para já ter uma resolução maior. Segundo, na parte de baixo, portanto, aquilo tem um teclado rígido e mais alto do que o meu, que o meu é só uma capazinha. É uma capazinha. Na parte de baixo tem uma toca gráfica, que é bom para jogos e para mining de bitcoin e coisas assim de género. Ora bem, tu jogas sempre de Super Merager. Não precisas de uma placa direta. E sempre tem uma vista de jogo. O jogo requer muitos recursos para calcular... O jogo tem tipo 3 cores. É verde, vermelho e um branco lá em meio. Não, tem de calcular os settings dos jogadores e isso aí. Pá, tem, é tudo... Tem uma gráfica. Pá, é preciso um computador. É preciso um mainframe para jogar championship match. E depois tu falaste que tem mining de bitcoins, mas tu não tens bitcoins. Por isso mesmo porque não tenho portátil. Se eu tivesse o portátil ia fazer mining das coisas. Imagina, todas as possibilidades que eu poderia ter se tivesse adquirido aquele portátil na altura não existiam com aquelas packs. Ou seja, tu podias ser um designer se tivesses um Mac. Já. A minha história da vista era... No mínimo era um especialista em usabilidade. Ah... Acho que com este acabamos de perder 3 viewers se não. E acho que era um developer se tivesse a touch bar. Não. E se eu tivesse aquilo com o finger print e não sei o que mais, podia ser... Um expert de segurança? Um DevOps. Ou um SecOps? Ou um DevSecOps? Ou um StupidOps? Vamos tentar no outro. Qual é que é o buzzword do dia? Para qualquer coisa com o Ops? Ah... Buzzword do dia. 7000 Bitcoin. 7000 Bitcoin. Ah, sim. 7000 livres uma Bitcoin. Ah... É triste. Validar as transações da Bitcoin neste momento tem um custo de energia equivalente... Uma casa. Uma casa. Mesmo uma casa, certo? Isto está a escalar um bocadinho. Onde é que se vai ficar? Vai escalar mais. Estava-se mandado à altura tipo... Tem uma central nuclear só para validar porque eu fui comprar qualquer coisa? Mandado à altura só os Teslas é que podem fazer mining de Bitcoin. Tens de ter um Tesla para fazer mining de Bitcoin. E a versão 100D que tem a bateria maior. Aliás, quando a Tesla está a dormir, o carro por si só faz mining de Bitcoin e armazena e processa transações. Há-se descobrir-se também com o Elon Musk que está a fazer a fortuna dele? Vai ser o futuro. Vai ser o futuro. E o Upper Loop vai ser para transferir Bitcoins entre localidades. Cidades. Eu não estou imaginado. Isto é tudo um potencial. Estou imaginado um tubo cheio de moedinhas redondas, amarelas, com B. Fica-me a ideia para Portugal. Vamos tornar Portugal um país acessível aos Bitcoins. Vamos meter o alentejo todo a minar Bitcoins. Com placas. E uma reserva natural para as crias dos Bitcoins também. Para as crias. Para poder encorrer. Para os Bitcoins pequeninos. Sim. Para tudo. E mais alguma coisa. Ah, e vamos ter Bitcoins vegan. Pronto. Vamos. Ovesgan. É o seguinte. São aquelas Bitcoins que são vegan e que não venham. Ovesgancoin. Ovesgancoin. Fica a ideia. Fica a ideia. Fica a ideia. especial. Temos um convidado especial. Vim diretamente de Zurique. Essa cidade maravilhosa do meio da Europa. Coincidência em português. Ele pratica tirolês no tempo disponível. Tem corpo para isso? Tem um corpo. E corpo anzil. Também. Aquilo é tudo uma massa muscular que se move de forma anímica entre os seus vários membros. Mas é um amigo de longa data. Nosso. Isso é bom e mau. Um companheiro de várias lutas. A quem diz é bom e mau. Um companheiro de várias lutas porque há uns anos atrás eu tive a felicidade de ser convidado para ir a um telegenal da SIC falar sobre os meus amigos dos Lulosec ou os Lulas e curiosamente ele foi atacado porque pensavam que essa pessoa era eu no Twitter e tinha aqueles servidores todos e não sei o que mais e acabou de ser giro toda a dinâmica da coisa de eu ir à televisão. Foi uma hora interessante. Foi. Foi uma hora interessante. Fizemos pipocas e pronto. Mas pronto. Mas a segunda versão a segunda season do TTL vem trazer também convidados. Certas vezes vamos convidar o Basilo a juntar-se a nós. Outras pessoas que vão ocupar o lugar do Basilo aqui no meio disto. Não é, Basilo? Tens razão, Marco. Ah, o momento. Isso era depois da entrevista. Ok. Está falando para o Bonito. Tá, já passou. Vamos à entrevista. Bora. Estão a explicar porque é que ajudava ele o trabalho a editar esta merda. Vocês conseguiram durante 10 minutos a dizer merda e só dizer merda e tivéssemos os outros completamente desconectados. Por isso é como os dizemos.